Mano, você tinha noção da oportunidade gigantesca que você tava tendo, assim? Sim. Não, mano. Eu tava, tipo assim... Pô, loucura, pô. Era muito surreal darem uma oportunidade pra Dakar Novato no time daquele, tá ligado? Sim. Muito surreal. Sim, é. Eu fiquei... Inclusive, quando você entrou... Pra ser bem honesto, tá, Brincy? A gente jogou muito contra no Academy. Eu treinava a Liberty lá, o Raven, o Scamber e o Cavalo jogaram muito contra você. Naquela época, quando eu joguei contra você no Academy, eu não te achava especial. Te achava bom. Mas especial, não. Sacou? Quando você subiu pro CBLOL, eu ainda tinha essa impressão. Falei, mano, esse moleque subindo pro CBLOL, o primeiro split, tá ligado? Subiu da Academy, agora novato. Não vai dar certo. Não, mano. Eu só fui acreditar quando eu vi os playoffs acontecendo, tá ligado? Mano, muita gente me zaralhou, velho. Muita, muita gente. Não, quando anunciaram você, eu lembro de muito comentário negativo. Eu lembro que eu printei muita coisa, tá ligado? Eu printei muita coisa pra, tipo assim, guardar pra mim mesmo, pra ler e, tipo, criar gás em cima disso. Tem duas formas de você lidar com isso. Ou você fica puto e chora, ou tu usa como energia. Não tem jeito, trabalha. Não, eu fiquei com muito gás depois disso, mano. E eu também sabia da oportunidade que eu tava tendo, tipo... Pra mim, é tudo, sabe? Mano, é bizarro, pô. Era team robô, que são gigantescos. O Celso, que já tinha sido campeão, todo mundo sempre falou que ele era muito bom. E ia finalmente separar do Dudes. Sim. E era um jogueiro coreano, tá ligado? Era um tipo, era muito absurdo. Era um desafio, assim, porque os caras... Tu ali tinha que dar um step-up gigante. Sim, eu sabia que ia vir um croque, aí eu sei que ia falar inglês. Falei, caralho, viado. Fudeu, né? Fudeu, eu tenho que zaralhar no tryout. Pode também, porque você é um cara que tem personalidade. Se não tivesse, ia ser engolido naquele time ali. É, eu, tipo... Nossa, mano, eu tive que dar a cara tapa, assim, pra falar os bagulhos em inglês, aprender mesmo, evoluir em cima disso. Porque senão eu sinto que minha evolução ia ser muito lenta. E o problema é que ele falava, você não falava, você não entendia também. Também é complicado. É, então... Pior que no começo era muito difícil entender. Se você ainda entende um pouquinho, ainda vai, né? Uhum. Faz yes, yes, ok, ok. É, passando uma semana assim, eu fui começando a entender, pegar mais os verbos. Fui fazendo muita aula de inglês durante a semana, sabe? Chegava... Você que fez ou o áudio pagou? Não, eu que fiz. Aí chegava final... Legal, legal. Final de noite, eu pegava pra ler tudo, tá ligado? Uhum. Linha tudo, 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 sempre. E aí foi ficando fácil. Aí eu entendia muito mais do que eu falava. Uhum. Aí chegou nesse ponto aí. Mas, cara, que época foda, assim, tipo... É legal, porque na época era um grande desafio pra mim, né? Eu levava com um grande desafio. Aí eu lembro que o Von chegou em mim e falou, Brance, então... Você vai ser... Tipo, você vai ser o ADC nosso, tal, tal. Uhum. E aí fiquei felizão, mano. É sempre legal pro treinador esse momento, sabia? Quando você vai falar pra um cara que ele vai jogar, isso é da hora demais. É a parte favorita desse treinador, é essa aí. Sim. Tem a parte ruim também, que a hora que você vai falar com o cara vai ter que sair, né? Essa é a pior parte. É complicado, né? Essa é a pior parte. Imagina, é muito ruim, pô. Porque você tá, tipo, estragando o som de alguém, tá ligado? Sim. Deve ser muito ruim, pô. Mas se o cara tá ali a ponto de ser quicado, é porque ele também tá estragando o som de outros quatro, né? Sim, contra o próprio técnico. Exato. O problema. É, aí eu fiquei muito feliz com isso. E aí, mano... Deu no que deu, né? Veio... Veio o Espiritizinho na Laude. Não, mas como é que começou esse... Você falou que você tava amassando todo mundo nas screens. Todo mundo. Aí você começou o campeonato. Era o que você esperava que fosse acontecer ali no comecinho? Cara, eu lembro que foi... A gente começou jogando contra o Flamengo. A gente ganhou deles. E aí foi contra a PEN. Eu lembro que eu tinha muito receio, mano. Se você for pegar os jogos, eu só jogava de EZ. O cara pegava a Caliça, minha resposta era de EZ. Foda-se. Difícil demais, hein? Então... E é isso. Eu era com o Flamengo confiante nisso. Porque EZ era um branco mais safe, sabe? Sim. Coisa daí pra trás, né? É. E ganhou o primeiro jogo. Fiquei felizão. Segundo jogo, por exemplo, a PEN. Aí já veio o primeiro sentimento, assim... Caralho. É desse jeito. Sinceramente, o resto eu não lembro muito bem. Mas eu sei que chegou na reta final do campeonato, a gente tava muito bem. A gente tinha se unido muito como time. Tipo, era todo mundo por todo mundo. Você sentia ali, quando você chegou naqueles playoffs, do seu primeiro split, que vocês conseguiram vencer, que o pessoal do time já confiava em você? Quando foi que virou a chavinha? Você falou, mano, esses caras... Ô, legal. Cara, eu lembro que teve uma reunião lá, mano. Uma reunião que... Tipo, a gente tava tendo alguns problemas, sabe? Em time, assim, tal. No stage. E aí teve uma reunião que... Muita gente falou muita coisa. E naquela reunião, tipo assim, eu consegui perceber que... E eu era do time. Você fazia parte daquele grupo que eu falei. Porque antes, eu não... Eu ficava com muito receio de sair, velho. De... De te tirar, né? É, do Bini subir, tá ligado? Porque não, você era o elo fraco. Se fosse mudar alguma coisa, você que ia sair. É, exato. Então eu tava... Por isso que eu tava com tanto sangue no olho, mano. Que eu era, tipo, não posso errar. Se eu errar, vai dar merda, eu vou sair. E eu ficava com isso na cabeça. E... E aí depois dessa reunião aí, mano... Eu fiquei muito mais suave. Eu fiquei... Caraca, realmente, mano. Eu sou do time. Eu sou a The Carry do time. Então... É isso. Faço parte da parada. E nisso, eu fui crescendo no stage. Eu fui jogando melhor. Chegou na reta final, fui pegando MVP, tá ligado? Receio tinha ido embora. E aí, nos playoffs... Nos playoffs ali, a gente tava muito confiante junto. Mano, e pra ser jogador, você já precisa ser confiante. Pra você ser a The Carry, você tem que ter muita confiança. Porque é importante demais, tá ligado? Sim, eu percebi o meu crescimento, assim... Do começo, assim, pro final, foi bizarro. E... Principalmente em questão de segurança, né? No stage. E... E aí foi isso, velho. Essa que foi a virada de chave. Pra mim. Foi muito importante mesmo. Aí, pessoal, bônus de 200% em até 600 reais na Unicorn. Aqui embaixo tem um link lá no site que explica como você pegar o bônus. É só você entrar nesse link. E lá vai estar explicando tudo. Aí vai ter o link da Unicorn bonitinho. Não precisa de usar cupom nem nada. É só entrar no link. Ou então, é só entrar lá no Mais Esportes. Tem um link lá da Unicorn também. Nas casas de apostas parceiras nossas aí. Beleza? Grande abraço. Valeu!